Pra pessoal que não sabe, esse vídeo aqui, eu já postei ele antes aqui no YouTube. Só que o querido criador desse conteúdo maravilhoso que faz esses vídeos maltratando bebês lá no Gacha, acabou entrando em contato comigo pra tentar me processar e... Cara, eu não sei como, mas ele conseguiu, sabe? Ele meio que conseguiu derrubar o meu vídeo. Mas, gente, não tem problema. É só a gente reoupar de novo e censurar tudo que foi mostrado em que ele alegou que eu estava usando da imagem dele. Sem problemas nenhum, vou postar o vídeo de novo e é isso. Antes de começar o assunto principal desse vídeo, eu queria dar um recado rápido pra vocês. Tem muitas pessoas que estão acompanhando o meu canal com muita frequência, mas não estão se inscrevendo. Então, queria falar aí pra vocês se inscreverem, porque vai me ajudar muito, cara. Então, se inscreve aí, deixa o like e também ativa o sininho pra não perder as notificações quando eu postar os vídeos novos. Enfim, desculpe por essa introdução e por falar um pouco a respeito disso, porque normalmente eu falo disso só no final dos meus vídeos. Mas é isso, obrigado e bora pro vídeo. Tá, eu sei que vai ter pessoas que vão falar, Fê, você novamente tá falando a respeito de gacha? Eu até entendo as pessoas que pensam isso e eu não vou criticar vocês ou responder de uma forma ignorante, falando, dane-se, cara, o canal é meu e eu posto o que eu quiser. Não, eu não vou falar isso porque eu respeito os meus inscritos e eu respeito a opinião de cada um. E eu confesso, realmente, eu faço muitos vídeos relacionados a gacha. Não é só porque eu tenho muitos inscritos de gacha, mas também por causa do meu conteúdo em si. Afinal, canais de opinião ou comentário são canais que abrangem várias possibilidades de comentar vários casos de várias outras comunidades. Não só o dado de opinião, mas também a de gacha, a de vtubers, a de streamers, enfim. E como meu canal, ele é focado em dar opinião ou comentar alguma coisa, que seja a respeito de uma tal pessoa ou de um tal youtuber que fez algo que eu não gostei daquela atitude, eu tenho que vir aqui e postar a minha opinião a respeito daquilo. E o caso do vídeo de hoje, que é sim relacionado a gacha, foi algo que, sinceramente, gente, não dá pra deixar passar. Eu sempre fui uma pessoa bastante coerente e eu sempre respeitei a comunidade de gacha. Afinal, ela tem sim os seus valores e tem youtubers, influenciadores dessa comunidade, que realmente fazem conteúdos decentes e que não necessariamente postam conteúdos tóxicos. Como, infelizmente, estamos vendo muito isso de vários outros gachatubers, seja aqui no YouTube ou no TikTok. E o assunto do vídeo de hoje é relacionado a um gachatuber, que ele é pequeno. Eu não tenho problema nenhum se o cara é grande ou pequeno. Mas se pra mim, na minha visão, ele está fazendo algo que não é decente, eu venho aqui externo a minha opinião e critico o conteúdo do cara. Porque, gente, não tem como eu ver esse negócio e eu ficar calado na minha. Depois de eu ter falado a respeito de algumas gachatubers que fizeram coisas bastante horríveis e relacionadas a esse conteúdo, eu vi mais um gachatuber pra entrar nesse hall da fama. Um gachatuber conhecido como Odiador de Bebês Gacha BR, onde ele tem apenas 40 inscritos. Nesse exato momento que eu estou gravando o áudio desse vídeo, ele postou apenas 3 vídeos. E os vídeos dele consistem nele maltratando bebês dentro do gacha. Tá, ele externa e fala que ele não maltrata os bebês na vida real. Trata eles com muito carinho. Trata eles com muito carinho. Trata eles com muito carinho. Mas eu queria entender o porquê que ele odeia tantos bebês dentro do gacho. Não tem como vocês me falarem que isso é normal. Um aplicativo que foi feito pra crianças e pré-adolescentes. Não todos, mas a grande maioria gosta de fazer esses conteúdos tóxicos dentro da comunidade. É incrível o tanto de gachatuber que faz esses vídeos bizarros e acha a coisa mais linda do mundo. Eu fui dar uma olhada nos comentários dos vídeos desse gachatuber e algumas pessoas estavam simplesmente amando o seu conteúdo e falando pra ele fazer mais. Gente, sério, é muito surreal da gente ainda ver que tem pessoas que sabem que isso é errado, mas ainda faz. E o pior são aquelas pessoas que apoiam esses tipos de conteúdos que ainda incentivam a pessoa a criar mais. Não dá pra vocês me falarem que isso é normal, gente. Você querer matar um bebê ou um animal ou querer ser tóxico dentro de um jogo que foi feito para crianças. Não importa se isso é um jogo ou não, a comunidade gacha está caindo muito. Gachatubers assim só vai piorar ainda mais a imagem de vocês. Praticamente todo dia, velho. Todo dia acontece alguma coisa envolvendo gachatubers. É incrível isso, me desculpem. Eu nem sei mais se essa comunidade tem realmente solução. Ou se o gacha vai voltar a ser um jogo recomendado para crianças. Porque nem isso ele é mais. Até aqui no YouTube eles estão proibindo as palavras que são relacionadas a gacha. Isso já aconteceu lá no TikTok. Você sabe muito bem que se você colocar gacha lá, vai dar em nada. A pesquisa vai ser como se não existisse aquela palavra. E a mesma coisa está acontecendo aqui no YouTube. O YouTube está começando também a proibir várias palavras e vários termos que são relacionados a gacha ou a gachatubers. Porque a grande maioria dos termos pesquisados são gachatubers tóxicos. É, gente, é complicado. Ainda mais quando essas pessoas que criam esse tipo de conteúdos, Elas também são crianças. Além de fazer um conteúdo apelativo e que ele não é listo para estar aqui na plataforma. Eles ainda são de menores, cara. E o que complica ainda mais a situação da comunidade de gacha. É isso, gente. O vídeo de hoje ele foi esse. Eu quis apenas comentar um pouco a respeito desse gachatuber. Que mesmo tendo poucos inscritos e sendo um youtuber pequeno. O cara já começou totalmente com o pé errado. Vou estar deixando aí na descrição créditos de um vídeo que foi o primeiro a falar a respeito desse gachatuber. Bom, é isso. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.